Hi, eu sou a Lele, bem-vindos ao meu canal! Hi, eu sou a Lele, bem-vindos ao meu canal! Hi, eu sou a Lele, bem-vindos ao meu canal! Eu vou transformar ele, porque ele tá assim, né? É o fundo, tá a foto da minha cachorrinha, e aí tá bem bagunçado! Eu tava pegando o celular da minha mãe, tem um ícone repetido, aí tem pastas, tem coisas fora... Ai, eu sempre entro aqui, não é aqui! Gente, a gente vai dar o banho na minha cachorrinha, que tava precisando de banho, né? Tá, vai pra lá, banho! Aí eu acho que não tá muito agradável, não, né? Não, mãe, você está equivocada! É... Eu esqueci! Mas é a música já bonita! Aí tem um modo que eu achei que eu tinha perdido meus 50 reais, porque eu tinha ido 30 reais assim, só perdendo, só perdendo, e aí depois fui recuperando de pouquinho, tipo, perder é 30 de uma vez, pra ganhar é 3, aí 5, aí 2, aí vai aumentando um pouquinho, aí eu cheguei, é 50 reais, porque pra mim tava bom! Ó, a tela inicial, então, vai ser assim, vou bloquear, aí quando... Ah, eu entendi por que que não gravou, é porque eu bloqueei a tela pra mostrar pra vocês, e aí ele parou, eu tô gravando essa parte pela segunda vez, peraí, deixa eu começar a gravar de novo. Ah, tá, então, ele é a mesma coisa da tela inicial, aí depois vai ser o azul, que eu amei, ficou muito lindo, o vermelho também, que ficou super forte, com esse fundo preto, eu gostei muito, o preto, aí o rosa com roxo, que não tem erro, é uma coisa mais... é a cor mais linda do mundo, o laranja também, eu fiquei com surpresa, e o amarelo eu fiquei mais surpresa ainda, porque eu gostei muito, não sei se por causa do fundo preto ele destacou mais, eu gostei muito. O branco eu achei que ficou super chique, se todos os aplicativos fossem brancos, ia ser muito chique esse meu celular, o verde ficou muito bonito também, só que eu tenho pouco aplicativo com verde, né, então... E o cinza também, que eu achei que ficou muito, muito chique. Acho que esse aqui não vem muito, hein? Esse é diferente? Esse é. Assim, mais perto também, né? E aí depois eu vou querer comprar uma mesinha pra deixar aqui. Ficou legal, né? Aí se eu for comprar o LED assim, eu mostro nesse vídeo, eu não sei se eu ainda vou comprar. É, tá faltando alguma coisa embaixo, né? Eu acho que se colar uma LED aqui embaixo, vai ficar bem bonito, hein, mãe? Sim. E não precisa ser muito grande, é só aqui, né? Vai ficar bonito. Ou um aqui, aí já aumenta, né? E um aqui no chão, mãe. Ah, é, né? Vai ficar legal, hein, mãe? Mas deixa eu ver de pertinho. Isso, vai ver. Olha! Muito chique, né? O que é isso? Ah, é o vento. É três. Três? Ó, aí ligamos o vento. Aí ele falou pra não colocar o resfriar, mas olha, só esse vento já tá bem melhor do que o ventilador, pra te falar a verdade, hein? Deixa eu ver se chega até na cama. Bom, não chega até aqui, não. Abaixa essa... Essa... É. Isso. Ah, agora sim. Nossa, que gostoso. Isso que a gente não ligou nem o... Resfriar. Aí, falou que é 15 minutos. Sem ligar o resfriar, hein? Então é só... É tipo um ventilador agora, que ele tá funcionando. Aí daqui 15 minutos, quando eu for ligar o resfriar, que é o que usa água, eu mostro pra vocês. É, e o oscilar também. Ele falou que tem que ligar depois, ó. Eu vou 15 minutos, o oscilar. Ó, aí quando eu ligar o... É, aí ele vai Começar a sair água aqui, ó. Porque é aqui que ele começa a resfriar. Onde está o resfriar? Isso. Você está comprado? Sim. Tá. Tá. Ah. Bom, eu acho que não dá. Ah, não. Esse aqui também é tique, hein? Bom, deixa eu ver. Eu vou experimentar. Tá esperando. Será que esse aqui então não é de forma? Quarteirão é o único que vem na caixa. Quarteirão é o mesmo que vem na caixa. E esse aqui... Mas, gente... E a quarteirão é o Big Mac. Não vinha Big Mac? Big Mac vem na caixa também. Ai. Olha, McDonald's não era pra reclamar com vocês. Só que, olha. Veio três McTicken. Sacanagem, né, gente? Eu e a gente vai fazer vídeo. Vai ter que ser assim. Só que, infelizmente, eles demoraram. Demoraram. Fizeram um lanche tudo repetido. Sendo que era pra mim experimentar. Fiquei bem chateada, pra falar a verdade. Já foi buscar. Chegando em casa, eu mostro, tá? Porque aqui é meio difícil de mostrar. Minha mãe. A verdade eu não dou pra nada. Gente, acabei de chegar. Vou abrir com vocês. Brasil. Brasil. Porque não tem... Bom, eu não tirei esse plástico, porque não tem película. Vou pôr só amanhã. Deixa eu mostrar a parte de trás de novo. Eu pego um pouco de marca de dedo ainda. Sem capinha. Tem um negócio pra morrer, hein? Hum, mas é cheiroso. Cheiroso. Vou colocar uma colher, né, gente? Não vou colocar muito grosso, porque é Nutella, é muito doce. Muito doce. E a tampa vai... Ah, tem a tampa! Você tá bem de mim? E o... Colar do... O baixo, né? O meu não vai fechar, né? Eu vou tentar, vou comer já. Gente, bonita, hein? Nossa! E pesado, né? Nossa, muito pesado. Não, não pesado? Hum, peraí, eu vou pegar uma... Você não vai fazer mais o coquinho? Não, não vou. Vou tentar cortar tudo. Aí depois eu vou repicar ele... Pra dar uma leveza, porque o meu cabelo é muito grosso. De cima foi pra... Ficou curto. Acho que é mais ou menos isso. Peço a compreensão dos profissionais. Não era bem isso que eu queria fazer. Mas o foco ficou. Não sei se eu faço alguma coisa na minha roupa. Acho que eu vou cortar o meu filho. Um pouquinho. Tudo é pouquinho! O medo de cortar ele, de grande. Gente, então é isso. Foi só isso, pessoal. Foi só isso, pessoal. Não mudou nada. Então é isso, mamãe. É isso. Muito bem. Se não podia ser corta o da mamãe, vocês vão ver o meu. Tá bom, então. Pode colocar aqui. Fazer o contorno na parte de dentro. E depois vai lá fora. Pode ser, pode ser. Ah, ficou legal. Nossa, igualzinho. Ficou ótimo, hein? Desenho. Agora vem a parte da pintura. Toma. Eu nem sei que cor que é o Pikachu. Verde? Maravilha. Eu tô brincando. Eu vou pintar, então. E... Uau, ficou lindo. Maravilhoso. Perfeito, hein? Isso. Quem gosta de amendoim, deixa eu ver se vai focar, né? Gente, não vai focar. Aí, ó os amendoim aqui, ó. Na massa. Será que isso é bom? Vamos? Vamos lá. É sequinho, né? Não é muito molhado. Não é muito úmido. Ah, é bem legal. Tem gosto do panetone. É bem de leve o amendoim. É, não tem muito gosto. Não tem, esse recheio não tem muito gosto de paçoca. A paçoca mesmo foi aquela lá de cima que eu comi. É bem de leve, mãe. Não é muito. Eu achei que a massa é mais seco que os panetones da casa suíça, assim, chocotone e coisa. Ele fica mais seco. É, se você come perto do recheio, né? Não vai ficar seco, lógico, né? Mas a massa mesmo, se você come só a massa, ela é bem sequinha. Que nota que você dá, mãe? Acho que eu não sou muito fã de paçoca, né? Mas eu tô num sete de dez, mãe. Sete. Não é ruim. Gente, porque quando é ruim eu não como. Quando eu não gosto, não nem dá uma segunda mordida. Não é meu preferido. Não é. Vou colocar esse aqui, então. Gente, então eu vou colocar este macacãozinho aqui e já volto. Pronto, gente, coloquei. Eu amo esse macacãozinho porque ele é bem confortável. Comprei ele na Renner. Não pra essa ocasião, né? Mas eu comprei na Renner. E eu vou com ele mesmo. Pelo menos é verdinho. E agora eu vou fazer... Acho que eu vou passar só a máscara de cílios. E vou tentar fazer minha unha rapidinho porque... Ai, tá feio. Não fez essa minha unha. Esse aqui é a laca. Muito gostoso, sorvete. E aí compramos até casquinha, ó. Chiquinho. Ó. Não sei, acho que só tem aqui. Acho que só tem aqui. Não deve ter. Eu tô no carro fazendo, tô pagando. Tô fazendo o meu pratinho. Só a primeira, né? Porque eu gravo e tenho minhas regalinhas. Gente, ó o meu pratinho do almoço de Natal. Aí eu já mostrei, né? Pra vocês o que tem. Agora eu vou comer, né, mãe? E vou finalizar o vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau. Tchau.